E essa novinha quando senta, ela me arrebenta Quadra o tipo de mola, olha como ela rebola É cheia de talento, é cheia de ousadia Cursou a faculdade, se formou em putaria Por isso que o MC Zusa vai mandar pra tu Se tu sentar com força eu grito assim Ai meu peru Novinha senta, janta, 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 janta Janta, janta, divaga o bumbu Janta, 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 divaga o bumbu Jantar, 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 jantar devagar o bumbum Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Vai! Tome,とome, teme, teme, teme! E essa novinha quando senta, ela me arrebenta Quadra o tipo de mola, olha como ela rebola É cheia de talento, é cheia de ousadia Cursou a faculdade, se formou em putaria Por isso que o MC Zusa vai mandar pra tu Se tu senta com força eu grito assim Ai meu peru Novinha senta, adianta, 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 divaga o bumbum Adianta, 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 divaga o bumbum Adianta, 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 divaga o bumbum Fica de quatro com a mão no chão Ah, vai! Toma, 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 Tom Tchau, 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 tchau